Bom, se eu compraria uma impressora 3D? Essa pergunta foi feita por um colega há um tempo atrás se eu compraria uma impressora 3D para fazer meus guias cirúrgicos. Bom, eu vou dar a minha experiência, a minha versão sobre os fatos. É claro que cada um tem a sua experiência, sua demanda em consultório. Eu acho que a gente tem que avaliar por alguns pontos. Primeira coisa toda vez que você faz um investimento num consultório, investimento numa impressora a gente tem que avaliar se aquilo realmente vai valer a pena a médio ou a longo prazo. Então pra eu, no meu caso, pra eu comprar uma impressora 3D no meu caso mesmo que eu tenha muita demanda, mesmo que eu tenha muito caso de cirurgia, a impressora 3D ela só vai servir pra mim se eu tiver tempo pra planejar meus casos se eu tiver um software de planejamento se eu tiver todos esses equipamentos no meu caso eu não tenho isso. Então o que que eu faço? Eu mando todos os casos para o centro de planejamento então assim, se você hoje tem uma demanda de guias e você tem tempo pra poder fazer esses guias, fazer o planejamento eu vou deixar bem claro gente é uma curva de aprendizado absurda tá? Eu tenho vários colegas que tem então eles sempre me relatam isso é uma curva de aprendizado muito grande então se você tem uma demanda tem tempo pra poder fazer isso beleza eu acho que você tem que pensar dessa forma então eu acho que é um